Eu tô vendo a parada, eu tô vendo o pé, eu chego na parada Todos falam pra me ver, tudo tá do certo, mas eu sou esperto Não posso colocar tudo a perder Se eu tenho que acabar, eu tô especial, eu tô na terra Traz o seu potencial, isso é o perigo que mexe comigo Na hora que eu vou me tentar, eu vou ver com vontade de agarrar Não sei quanto tempo, mas eu vou me contar, mas eu tenho que contar Eu não posso saber, eu pensei sem o que eu vou fazer O jeito é, dá uma fugirinha com você, o jeito é Dá uma fugirinha com você se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente pode, depois a gente eu, o jeito é Dá uma fugirinha com você, o jeito é Dá uma fugirinha com você se você quer, sabe o que vai acontecer Se eu tenho que acabar, eu tô vendo o pé, eu chego na parada Todos falam pra me ver, tudo tá do certo, mas eu tô esperto Não posso colocar tudo a perder Eu sei que tenho que acabar, meu amor especial, eu vou me parar Quando eu vou me tirar, eu vou me dar, eu sei a perigo E mexe comigo, fala o seguinte o que eu vou me encontrar Vou adorar, eu vou me dar, eu vou me tirar, não sei quanto tempo mais você não vai Prazer, eu posso saber, já pensei sem o que eu vou fazer O jeito é, óbvio de ti é morrer, o jeito é Dá uma fugida com você se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro eu te falo Vem meu Deus Não vou fugindo, não vou porque você Não vou fugindo, não vou você se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro eu te falo da fé A gente vê o Senhor E não a gente vê o que você Não vou fugir, não vou você se Você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro eu te falo da fé No cara me te perguntar Uou, 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 u Obrigado.